Aperta aí o pole Aperta aí o pole Aperta aí o pole Foi, foi, foi O teu cheirinho de mulher Foi, foi, foi Foi o teu cheirinho de mulher Foi, foi, foi O teu cheirinho de mulher Ei, isso é Como é que é? Pega essa guitarra aí Vem marcha aí pra nós Como que é? Que se faz um forró bem brasileiro O teu cheirinho de mulher Foi, um susto tão danado Uma coisa maluca Tava no chachado Com o privado na nuca Te olho arregalado Ela me disse zuca Me puxa pro teu lado Me agarra Falei planta bombeiro Tava uma forte, nego Safo nesse chamego A coisa vai arrepiar Ai, ninguém pode saber O que é que eu senti Quando senti maravilhado Que eu tava alucinando O teu cheiro de mulher Ai, ninguém pode saber O que é que eu sofri Quando sofri a perreada Quando tudo arrepiado O teu cheiro de mulher Foi, foi, foi Foi o teu cheiro de mulher Eu disse Foi, foi, foi O teu cheirinho de mulher Eu sei Foi, foi Foi o teu cheiro de mulher Eu disse Foi, foi, foi O teu cheirinho de mulher Se vulca Capa danada Racha o cola Chamei, chamei Luzão Eita, homem Cadê o fã pra baixo? Mostra o teu forró aí Vem Brasil Fernando de bateria Vamos lá, Fernando Pega essa bomba Esquidu, esquidu, esquidu Esquidu Dá para o mano, dá para o mano Uf! Ai, uf! Traz aí a guitarra Mostra aí também Como é que a gente dança um forró Chamegando, homem Chamegando 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 Chamegando